Câncer, tudo bem com você? Essa é a sua energia diária, vamos ver aí que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo e veio aqui pra você a primeira energia a dominar e aperfeiçoar aí uma habilidade, aprender aí a fazer o melhor que puder amando o seu trabalho e o processo, tanto quanto o resultado aí final Tá lamentando o seu passado, o câncer é isso mesmo Há momentos que você gostaria aí de dar uma volta, meia volta, 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 pra ir lá pro seu passado É isso, é isso mesmo que eu tô vendo aqui, ó, hein, hein, não tô entendendo Passado é passado, se tá lá no passado, por algum motivo está lá, certo? Você está vibrando aí numa energia que não pertence mais a você E nem mesmo essa pessoa aí, que talvez você esteja, né, olhando ali no passado, certo? Essa pessoa já não tá mais aí na sua vibe, se liga A vida segue, assim como seguiu pra você, seguiu pra essa pessoa também Então, ó, se liga, né, a vida segue, bora lá pros novos aventuras e romances aí Se você tem pet, cautela aí com seus pets, certo, câncer? E também cautela aqui, ó Ser preguiçoso aí com seu trabalho, como assim? Sentindo aí sem inspiração, como assim também? Talvez aí se esforçando demais, né? E buscando a perfeição Uma perfeição que você não vai conseguir aí atingir Ou seja, perfeito é só Deus, não é? É um trabalho que você faz todos os dias, se repete todos os dias Sei lá quantos anos você tá nesse trabalho Mesmo assim, se você até agora não conseguiu a perfeição E também não existe a perfeição Já falei, perfeição é só Deus Só, é o único, o único Você pode até querer exigir isso mesmo Aí de ser próprio, né? Mas você vai se desgastar, é isso Pode chegar próximo à perfeição Mas nunca a perfeição é difícil Independente do tipo de trabalho que você faz É a raridade, velho Perfeito é só Deus É... E pá, de ficar pensando Ai, no seu passado Bora viver o aqui, o hoje, o agora E você aí também, ó Veio a cartinha do... Bom, primeiro Vamos ver aqui Precaução pra você Pra depois tocar nesse assunto Ah... Bom, você vem trabalhando bastante aí Acredito que você vem tentando, né? Economizar um saco de dinheirinho Frutos dos seus esforços, né? Do seu trabalho Ah... Você quer dar uma virada Uma guinada aí na sua vida Através, né? Aqui, ó Dinheiro monetário, né? Ah... Sim, isso não está ruim Ter ganância E, né? Correr atrás do seu Através do seu próprio esforço Não está ruim, tá certo? Ah... O que não está certo é você Ficar olhando pro passado Que adianta você ter dinheiro Tá bem aí Financeiramente Vai ficar olhando pro passado Não vai adiantar de nada Principalmente pro lado amoroso Hum... 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 Já foi? Já era? Hum... Ah... E até porque veio aqui pra você, ó Tudo, é... Flui, não é? Vem pra você a cartinha aqui Do anjo do romance Reconciliação Ou seja Você pode estar desejando E sonhando com isso Uma reconciliação Hum... É... Alguém aí do passado, né? Está retornando à sua vida Ou seja Está falando assim Alguém do passado Retornando à sua vida Mas, na verdade Quem está vibrando Essa energia É você Ou seja Você está desejando Alguém do seu passado Ah... Bom É assim que eu vejo, tá? Ah... Hum... Cada um tem sua forma De ver e ler E interpretar O tarô Se você não gostou Simples Vai aí Hum... Volte amanhã Ou pode estar Todo mundo tem o livro E habito, né? Pode estar aí Maratonando Outros canais Hum... 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 Que cabe aí Serve, encaixe Na sua energia E aquilo que você deseja Aqui simplesmente Eu vou falar O que caiu na mesa Hum... Hum... Ah... Bom É isso aqui Está vibrando, né? Na Reconciliação O que mais Que eu posso falar? Hum... É isso Certo? Gratidão Câncer Câncer Câncer